Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Ah amigo, eu quero Copa Rio ano que vem. Merece ser campeão. E pior que os caras vieram igualzinho como o goleiro falou mesmo. É, queimou nossa língua. Rapaz, eles vieram pra ganhar, hein? É, ué, botaram três atacantes. Eu quero gol. Quero meter o gole. Meter o gole. Dá pra falar que ele não tem pressão. Vamos lá, meu time. Nossa, estádio lotado dos caras, hein? É, mano. Caramba. Pressão, vamos jogar na pressão. Espero que o time aguente, né? O campo deles é pequenininho também, igual o nosso. É. Ó, o Clóvis não está nem aí pra pressão. Ele vai pra cima, amigo. Ó o primeiro saindo, ó. Falcão. Falcão. Falcão não dorme. Ó o, ó o. My brother. Ó o, ó o, ó o. Acabou que a gente nem entrou com o volante, né? A gente entrou, tipo, sem medo. Estilo Jorge Jesus. Foca mais um. Isso. Se abrir, ele vai chutar, hein? Só aviso isso. Boa forma. Opa! Cartãozinho, né, Juizão? Boa vez, bola dominada, encarou. William Carioca parou, recebeu a falta. Tá treinado. O time tá treinado. William já olhou, bateu. Acou na barriga. Batei para o canto do Rio, cruzamento, afasta Paulo Vitor. William Costa recebeu a falta por aqui, início de jogo muito pegado. William já bate a falta pra ninguém. Meu Deus, só volta o jogo. O time do canto do Rio vai jogando com o placar da seu fator. O Luiz correr na ponta direita, chamou o Rabistor. Vladimir, tira a bola. Foi isso, muito rápido. E só dá canto, canto, canto. Caminhando e cantando. É o brinquedo. Ai, meu Deus. Bola parada. Não, aí não. Ai, pô, não tá legal ali. Bola horrível, hein. Olha. O que é isso? A batida. Não tem ninguém. A batida. Bate, guarda. Guarda. Boa. Aquela morena. Do canto do Rio. E torce e faz cena. E causa arrepio. Tem hora da praia. Na hora do jogo. Aquela desmaia e pega fogo. E torce e faz cena. E causa arrepio. Vamos lá, cantusca. Canta, canta. Eu acho engraçado. Você faz essa parada. Eu fiquei fazendo agora. Canta, canta. El canto, el canto del rio, mano. Não. Olha o Willio, ó. O Willio é ousado, ó. Ah, tem que avermelhar ele, juiz. William. William. Gabriel tá fazendo nada extra em campo já, hein. Gabriel? Gabriel. Gabriel. Nosso. Não, um deles. O cara vai ser expulso. Boa. Giza. Que isso? Que isso, pode? Que isso, porra? Empoblos acabou. Vai. Mano, o time dos homens bate muito. Gol. É nóis. É nóis. Mais um. William. O nome da fera. Olha aqui. Eu tô ajudando o nosso menino. O que é o nome dele? Rodrigo Brecht. Rodrigo Brecht. Rodrigo Brecht. Brecht, é. Aquela morena. No canto do rio. E tá se faz. Agora é nóis. Ficou 2x0. Na casa dos caras ainda. É. Sem respeito. Nossa torcidinha ali, ó. É. Põe o nosso goleiro. Compareceu em Bela Vista. Nem sei onde é no Rio. Deixa eu xar aqui onde é. Já vi o terceiro aí, hein. Tá maduro. Témino. 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 Canto. Canto. É, minha amiga Olha o Clóvis, ó Bolão O cruzamento do Clóvis é muito fraco, né? De todos eles, cara Não tem ninguém aí com cruzamento bom, eu acho É verdade Vamos Que bola do William, você viu agora? Ele dominou com uma e tocou com a outra Será o segundo dele? Eita Boa Boa, Clóvis O Sergueiro do Dior Fel Não é brinquedo, não Deixa a bola passar, William Mas que que você tem que meter a cabeça É, amigo O jogo controladinho Só ninguém fazer merda aí que tá tudo certo Opa Falcão não dorme De olho aberto É nóis Que isso, Rocha Calma, calma Sim, calma Sim, calma Calma, calma Não tem os cânicos Mano, tá tudo certo Ai, mano OMS decreta pandemia mundial por novo coronavírus Xê Serião Acho que o bagulho É, saiu na Globo Acho que o bagulho tá ficando mais sério, mano Porra, babou, mano É pior que eu não tô nem com dinheiro pra ir no mercado fazer estoque das coisas Ai, meu Deus do céu Bravo Bravo, brabo Vai no mercado, Leléo E compra vários biscoitinhos Ai, Budu Quase sair, Budu, cara Logo agora que eu tô Logo agora que eu tô Voltando a treinar direitinho Fazendo dieta na moral Pô, igualzinho comigo, cara Tô dois dias já sem malhar por causa do problema que aconteceu O fogo, né Doideira, mano Tô até vendo que vão fechar a minha academia Você vai ver só Já já vão fechar essas coisas mais Assim, mais Que tem muito público, né Sim Já já isso vai acontecer E o Gito também vai parar de ter aula Já já isso vai começar a acontecer Já tá acontecendo na Europa, né, cara É Diz que hoje o jogo da Champions vai ser porta fechada, né E falou que vai pausar depois dessa fase, né, Gito Vai fazer essa fase E depois vai parar Mas sabe lá, Deus, quando que vai voltar, acho Se é que vai voltar, né, mano Ah, não vai Até resolver É Sei lá, como é que vai ser isso, cara Que é isso? Os caras vieram tocando ali, mano Uma facilidade Nossa, tipo, parou Essa é a verdade Qual que era aquele que sempre dava certo? Que demais É isso Não pedi um tonado Não tá fácil, né Aí esse negócio de a gente jogar com dois meses Ao invés de dois volantes Deixa a gente muito exposto, sabia? É Na hora que a gente pegar um time bom A gente vai sofrer com isso É, nessa fase aí Que o nosso time tá Não tem muito caô, não O bravo vai ser, por exemplo Primeiro Quando a gente tiver na Quando a gente tiver na primeira do Carioca Pegar esse time grande Aí não dá, mano A gente vai ter que ter uma tática diferente ali, mano Vai ter, vai ter Enquanto foi assistindo a minha bomba aí Acho que esse aí é nosso, né? Só se fosse uma tragédia É, aqui vem o caixiense Boa rocha Foi quanto o jogo do caixiense com a ação? Primeiro jogo foi 2x0 Segundo tá rolando ainda Não sei E ai, ó E aí O que é isso? Guadou, já tô de nada nessa semana treinando, né, seu filho. William, às vezes ele se embola com a bola. Verdade. Aí já pensou, né, Léo, dá uma epidemia, aí tem vários zumbis correndo por aí. Tem vários zumbis? Eles vão comer seu popote. Vários zumbis começam a correr por aí, eles vão comer seu popote. Aí vai virar The Forest, mano. Tô preparado daqui, amigo, ó, tô vivendo aqui já. Vou fazer meu arco e flecha. Já sei que tem que queimar a pessoa pra pegar osso e pra fazer armadura. Já tô tranquilão. Já vai sair na frente de uma galera aí, ó. Enquanto o vagabundo estivesse se matando pra pegar arma, eu vou tá fazendo meu arco e flecha só na cabeça. Pois é. Ah, e tá, é um jogo que seria maneiro, não sei nem se existe. Lá vem. Um jogo de... Um jogo de... Tipo, de epidemia zumbi. Mas de mundo aberto, tipo The Forest. Porra, tem mais... Assim, tipo The Forest não, mas tem de mundo aberto, é aquele deizipo. Que é tipo GTA, assim, mano. Só que é... Só que acho que não dá pra você construir coisa, não. Não, tinha que ser tipo na pegada de The Walking Dead. Por sinal, tu tem que voltar a assistir essa merda, mano. Pra acabar logo o 60. Eu também, cara. Eu queria... Só que disseram que tá horrível, cara. Disseram que tá muito ruim. Toca mais uma. Tem que fazer. Gol. Ai, bateu na trave ainda. Falaram que tá horrível, é? Ah, disseram que... Tipo, cara, pra você ter a noção, eu nem terminei a saga do Nigo. Eu nem terminei de ver tudo na saga do Nigo. Eu acabei... A última que eu assisti foi essa, do Nigo. É, eu nem sei qual que é a próxima. Mas dizem que já tá tipo... A próxima é só... Eu acho que a próxima é a dos Sussurradores. Ah, é? É que fica repetitivo, né? Eu acho, né? Depois de uma hora a história perde o... A graça, né? Mas aí, pô, parece que agora o Negan... Ele tava preso. Aí parece que os caras vão ter que soltar ele pra ele. Porque eu... Acho que o Rick morreu, né? Uma parada assim. Ah, teve uma parada dessa, né? É verdade, é. Eu acho que é por isso que ele tá reclamando. Aí o Nigo é que vai ter que matar. Aí o Nigo é que vai ter que matar o... Que deduce os Sussurradores. Mas eu também não sei como é que é isso, não. Que eu não... Um tempo que eu não vejo. Deve ter uma ou duas temporadas que eu não assisto. Eu parei de assistir, cara. Quando... Tava tipo, pra acontecer a guerra. O Rick, ele tinha... Tava recrutando... Uma galera pra lutar contra o Nigo. Não tinha uma parada assim. Ah, contra quem? O Nigo. Contra o Nigo. Ah, então. Acho que foi aí mesmo que eu parei também. Não, mas eu tô recrutando pra lutar contra o Nigo. Ah, na que eu parei. Entendeu? Sei lá, eu tô bem perdido. Eu tenho que voltar a assistir pra lembrar onde que eu parei. Que eu tô bem perdido. Eu também. Eu não faço ideia de onde eu parei não, mano. Na verdade, acho que eu nunca mais vou voltar a assistir, pra ser sincero. Eu não tenho nenhum interesse em voltar. Eu quero só pra terminar. Acho que, tipo assim, se a série acaba, aí eu vejo. Só pra terminar toda a série. Eu tô nessa... Mas acho que essa é a última temporada, eu acho. Não é isso? Ah, é? Não sei. Eu não sei se eu tô confundindo. Eu sei que tem uma que tá na última. Uma que eu queria voltar a assistir, que eu não dei o segmento, foi aquela outra do Walking Dead. Que é... Ah, Fear. É, Fear the Walking Dead. Eu assisti alguns episódios, achei interessante, mas não dei o segmento. Eu não assisti nenhum. É interessantinho, cara. É interessantinho. É diferente, é uma pegada diferente. Uma série que eu dei segmento e... Falta só assistir a última, é a Supernatural. Ah, você deu? Eu parei na quinta, eu acho. Parei na sexta, na quinta. Então, eu tinha parado na sexta. Aí eu falei, ah, não, mano. Vou fazer uma força. Continuei. Aí continuei, continuei, continuei. Fiquei em dia. Aí depois, pai, golaço. Ah. Aí depois parei de assistir e agora tá faltando só uma temporada, que é a última. Que acho que tá em curso, vai entrar ainda, um negócio assim. Mas aí, porque já tinha tido uma parada de Deus, não sei o quê. O que é agora? Ah, mano. Eu nem lembro, André. Sei que fica muito louco. Eu assisti no Olimpo. Fica muito louco. Aparece Deus. Aparece... Tipo, a irmã de Deus. Tipo, a escuridão. Acho que a escuridão é a irmã de Deus. Um negócio assim. Ah. Que doida. Procura dessa aí, cara. Eu nem lembro, cara. Eu tenho que voltar a assistir pra lembrar das coisas. Que eu não lembro. Que bom. Que bom que você não lembra. Porque... Tá doido. Ah, não. Mas quando eu pego pra assistir, eu sei que não tem nada a ver, mano. Eu sei que é... Só pra passar tempo mesmo, porque... De verdade... Ai, achei que era pênalti. De verdade, eu sei que ali não tem nada. É doideira mesmo esse... Mas, cara... Mas vou te falar. Vou te dar uma ideia. É uma série boa, né? Tem um maluco que é mais ou menos fraco, assim, na fé. Ele endóida, tá? Não, eu sei, pô. Por isso que eu digo. Que essas séries, elas não são de brincadeira, eu acho. Na minha opinião. Ó, não? Ó, tem uma parada na série. Não sei se você chegou a ver essa parte. Que Caim aparece na série. Chegou a ver isso? Não, não. Cara, eu nem cheguei a ver essa parada. A parada mais próxima que eu vi foi quando o Jim foi pro inferno e voltou. Foi tipo isso, velho. Aí, por exemplo, na parte de Caim. O Caim, na Bíblia, fala... Na Bíblia, fala sobre uma marca que Deus coloca nele, né? Não sei se você vai lembrar disso. Lembro, pô. Sim, sim. Aí, então. Aí, na série, a marca de Caim é tipo uma parada que deixa ele doidão, tipo sanguinário, com vontade de matar os outros. Tá ligado? Hum. Aí, tipo, é como se o Caim fosse o primeiro demônio que existiu, sabe? Mano, é muito louco. Que doideira, né? É, eu tô mais na vibe de uma sériezinha assim mais tranquila. Reassistir Lost com a Jéssica, eu acho que você devia fazer isso, cara. Foi muito maneiro. Eu gostei muito de ter feito isso. Ah, cara, o que me desanima de voltar a assistir Lost é o final, mano. Já sei que o final é cagado. Mas você lembra do final? Assim, perfeitamente? Não. Então, então vai ser maneiro, pô. Que agora você vai assistir numa porrada só e você vai entender melhor a história. Ainda não é a melhor final. Mas eu entendo melhor a história agora, depois que eu assistir. Tá ligado? Entendi. E fora que é uma série top, né, cara? Vamos botar assim. Não, isso sem dúvida. A história? A história, os atores. A história é tipo um The Forest, né, mano? Os caras caem na ilha e tem que sobreviver. Pô, é muito maneiro a história. Que cagaram muito no final, assim. Inventaram umas paradas muito esquisitas. Eu lembro que eu me amarrava era no... O que é o nome dele? Sóia. 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 É, não, ele é maneiro pra caralho. Cara, vale a pena, na moral. E é bom também pra assistir com a esposa também. Que é maneiro. Não faz uma parada pra assistir juntos, assim. Então eu vou cavar essa. O negócio é que Gabriela gosta muito dessas séries muito viadadas, sabe? Ah, a Jéssica também. Mas tem sempre uma pra vocês assistirem juntos, tá ligado? Por exemplo, Gabriela tem a vibe de assistir aquele... Acho que é Rain, que chama o nome. Rain, Rain, sei lá. Rain? É, da história da rainha da Escócia, eu acho. Ah, tá. Não é Crown, não? É, é Crown, Crown, Crown. Não, mas tem uma chamada Rain. Tem uma chamada Rain também. Ah, tá, eu não sabia. Mas eu não sei também de que merda... Mas eu não lembro a pegada. É uma série histórica de... Tudo viadado. Eu não gosto dessas coisas, não, sabe? Ela se amarra. Ah, a Jéssica gosta de ver essas séries que a Netflix faz aí, sabe? Tipo, uma outra aí, é um reality show que as pessoas só se... Não sei se tem pro Brasil isso, mas que as pessoas só se conhecem... Tipo, as pessoas ficam falando umas com as outras, mas sem saber quem é. Aí no final elas têm que meio que casar. Ah, é um reality show maluco. Que boideira. Ela assistiu isso. Mas eu gosto dessas séries também, tipo... É... Grey's Anatomy... Ah, isso aí eu nem sei se Gabriela gosta, eu não gosto. Tem uma maneira que eu assisti, cara. The Pharmacist. Você tinha que ver essa aí. Você vai gostar. Não vou ouvir, não vou ouvir. Maneira. Quatro episódios só de uma história real. Sim. Um cara que desmantelou... Uma organização farmacêutica aí. Que tava drogando um monte de jovem. Acabando com a juventude dos Estados Unidos e tal. Maneira a história, mano. Ah, e mexer no time, né? Não, com o quê? Ficou o pai tirar, tipo, dar descanso com alguns jogadores? Não sei. Pode ser, não vem aqui. Paurestis? Isso, isso. Paurestis. Correia também, acho que, de repente, era uma boa, né? Correia? Tirar o William Costa, né? Botar o... Boa. Jonathan. Jonathan. O que é que eu vou baixar aqui agora, que eu tô com a TV aqui do lado do computador, é o... O How I Met Your Mother. De novo. Pô, eu me amarro em ver, mano. Você sabe, você falou que saiu do Netflix, né, cara? Saiu, pô. Aí eu não tinha, agora só baixando pra eu conseguir assistir, voltar a assistir. Ah, é, mas tem coisas que não tem jeito, né, cara? Pô, como os caras não ajudam, né? É, o negócio todo é que... Eu acho que talvez eu até ache ela em stream, né, serviço de stream. Só que... Como é que fala, meu Deus? Só que vai ser inglês sem legenda, né? É, não faço ideia. Eu sei que aqui no Canadá ainda tá ainda aqui. Na Netflix? Rapaz, agora eu já não sei o que você falou. Eu vou até olhar aqui de novo. Não, eu acho que saiu, sim. Eu acho que saiu. Aqui ainda tá Friends. E só... Mas tá pra sair Friends. Tá pra sair The Office também, que eu assisto direto. Pra que não tem engraçado. Falcão, Falcão. Expulsou Carvinho. Olha o Fernandinho. Ah, é uma série maneira que eu gosto de assistir. Não sei o que faz teu estilo. É Vikings? Ah, sei lá. Eu nunca assisti, mas... É boa. Ah, cara. Eu gosto desse estilo de série. Tipo... De sangue, de luta. Que golaço. Nem vi. Que isso. O Lola se sentou um pipoco, mano. É por Nazário. Terceiro gol na temporada. Que doideira. Que golaço, mano. Que ele meteu. Zagueiro artilheiro. Que isso, goleirão. Taca a luva aí, meu primo. Caraca. Não, cara. Eu gosto dessa série também. Tipo, New Thrones. Eu achei maneiro também. Não fiquei naquele hype que foi igual retardado. Mas... É... Esse Vinks aí, eu não sei, cara. Não sei. Não sei. Não fui muito com a cara dessa série, não. Eu comecei... Eu custei assistir, cara. Eu assisti... Meu primo sempre falava. Assiste. É maneiro. Eu falei. Ah, mano. Não vou assistir, não. Não sei o quê. Aí, um dia, ele me convenceu a assistir um episódio. Aí, eu assisti. Aí, eu gostei do episódio que eu assisti. Achei a história do cara maneiro. Do Ragnar Lothbrok. Aí, eu vi que esse maluco existiu de verdade. Aí, que me prendeu um pouco mais a atenção. Eu fiquei assistindo. E você viu essa nova do Star Wars? Mandalorian? Não. Onde está isso? Tem uma série nova aí do Star Wars no Amazon Prime. Não, é no Disney Plus. Sei lá. Que agora tem um monte de serviço de streaming, né? Eu não sei se chegou no Brasil já. Tem, tem. Tem da Disney. Tem uma porrada. Pois é. Então... Nossa, os caras equilibraram o jogo, né? Nem tinha visto isso. É, nem eu. Estamos vivinhos, amigo. Pézinho na final. Vamos ser felizes. O Ragnar é o mesmo jogo. Merecido. Ragnar. Ah, e estamos com três jogadores influentes, né? Isso é bom, mano. É, o brabo é que... Quem são os influentes? Fornazário vai ser vendido. Edilson tem que manter e o Willian fica, né? Ah.